Agora para o sentido sul, sentido Ilha Cumprida, sentido BR-116, mas para baixo e não para cima como fui outra vez. É para viajar de boa e tentinha, gente, ó, nessas rodovias que é o limite de 80, ali é a placa 60, vamos embora. Nesse ritmo, para nós fazermos o teste aí de consumo no vídeo de hoje, que você acompanha comigo, direto na bomba e no cálculo para ver. Passando aqui agora por Piedade, o trevo da entrada da cidade de Piedade, vamos seguindo ali, Tapiraí, 36 quilômetros, Juquiá 95, BR-116, 96 km. Então vamos embora. É isso aí, galerinha, agora chegando aqui, ó, falta 17 quilômetros para a cabeça da anta, aqui é Tapiraí, chegando à cidade de Tapiraí, da cidade aqui. A estrada está bem tranquila para descer, para chegar até aqui, vamos ver agora na serra. Eu acho que ele dito que para subir deve ter um pouco de trânsito, né? Domingão, eu estou no sentido contrário a esse horário, normalmente a pessoa está vindo já, né? E eu descendo. Então aqui, ó, já inicia a serra, tá gente? Já inicia a serra, não sei se você conhece, se não conhece, fica conhecendo aqui através do canal do Naldo. O som desligado, porque a gente não tem direitos autorais, que agora a gente vai conversar bastante. Delícia, cara, aqui é onde o pneu fica redondinho, né? A gente anda em cidade e só fica quadrado. E curva para cá e curva para lá. E tome curva. E vem curtir curva comigo. Freio traseiro, toquinho da frente, acelera e vambora. Toquinho no traseiro, freio da frente, acelera e vambora. Oh, delícia! Então, aqui as placas são de 40, 50 por hora. Mas de scooter a gente consegue, de moto também, né? A gente consegue fazer muito mais. Olha lá, placa 40. Aqui estou a 70. Acelerou, vai embora. Vai chegar as curvas mais fechadas. Ó, mais de 60. E tome mata fechada. Que cheiro maravilhoso aqui. Ó, cobrinha. Olha isso. 40. Não tinha nada. Estamos a 80. E curva para a esquerda. E curva para a direita. Freio traseiro, uns toquinhos no da frente, acelera. Gostoso, cara. Venha viver isso aqui. Tá bem molhado o asfalto. Aqui, ó. Uma curvona grande. Depois tem a outra fechada para o outro lado. Acho que é essa. É essa mesmo, ó. Ó. Aí ela já puxa tudo para cá. Só que a inclinação dela, meu. Para rodar com o carro aqui. Se o cara descer forte, roda facinho. De moto é de boa. Ó. Aqui já começam algumas plantações de bananas. Do povo da região aqui. Vou dar uma passadinha aqui. E vou parar na parada de baixo. Então aqui, ó. Restaurantão aí, ó. Com a cabeça da anta. Ali a cachoeirinha ali, ó. Aí fizeram umas antas ali também. Dá para tomar água ali, ó. Mas a gente vai seguir. Já fiz um outro shorts. Onde lá em cima a gente tem uma imagem da hora. A água está meio fraca hoje. Tá aí, ó. E ali o restaurante, ó. Isso aqui era pequenininho. Agora é gigante. Mas vamos embora. Se eu ficar parando muito, eu não chego no meu destino tão cedo. E voltar antes de escurecer. Hoje é um bate e volta. Vamos embora. Dá para se empolgar nessas curvas. O que é da hora demais. Com muito cuidado. Vamos indo. Então, vou usar também esse vídeo para mostrar aí a descida da serra. Então, serão dois vídeos com essas gravações. Tanto o consumo, quanto o rolê aqui. Olha. Ah, é uma folha. Pensei que era um galho. Um galho caído na pista. Não era uma folha. Vazia. Serra totalmente minha hoje. Invernão. Olha que rolê da hora. Olha que rolê top para se fazer. Olha que vista. Olha isso. Entendeu? Então, rolê top para quem ficar na casa. Vamos curtir, gente. Vamos botar o scooter na estrada. Vamos colocar a sua moto mesmo debaixo da cilindrada. Não sei quantas curvas tem aqui, não. Não deve passar de 500. Nunca contei. Vou assistir o vídeo inteiro. Vou contar. É. Vou. Vou contar aqui. Uma. Duas. É muita curva. É muita. Três. Trechinho aqui de um quilômetro que já dá um monte. Quer ver, ó? Olha que delícia a curva. Quatro curvas. Cinco curvas. E aí, aí, aí. Eu vou contar em silêncio que você conta comigo. Chegando, chegando, chegando. Quantos KM rodado, hein? Quantos KM fez? Vamos ver. Vem comigo. Rotatória de Juquiá. E aí? Vamos ver no painel. Vamos para Juquiá. Tá aí, ó. 76,522. Agora que chegando na reserva. Vamos embora, ó. Rodando agora em Juquiá. E ainda nada de abastecer. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Nem sei para onde eu vou agora. Nossa, aí na avenida aqui. Agora eu conheço. Chegamos ao posto. É isso aí. Saindo do posto de gasolina aqui. Vamos seguir para... BR-116. Pronto. Ajeitei a câmera. Agora vamos embora. Aqui é a cidade de Juquiá. O vídeo anterior foi o teste de consumo. Achei que ia fazer uns 40. Acabou fazendo aí os 33 e os quebradinhos. Tá bom também. Tá ruim não. Serra. Foram 120 quilômetros sem abastecer. Tá ótimo. Então é aquela coisa, né? Então é aquela coisa, né? O tanque é 4 litros. Você acaba calculando assim meio por cima. Pá, pá. Ah, fez 40. Não. Tem que ver real. Enquanto estava até o gargalo. Depois abastecer de novo até o gargalo de novo. E aí sim fazer o cálculo na bomba, gente. Então deu 33 e uns quebradinhos. Não deixe de ver o vídeo que está na descrição. Agora aqui eu vou seguindo. Para o meu destino. Mais uma cidade. Para a história aqui do meu scooter. Vem comigo. Aqui os radares tudo quarentinha. Boa viagem. Aqui é o portal de saída de Juquiá. Caminhos da Mata Atlântica Juquiá. A placa ali da cidade. Registro Curitiba. A gente pega ali por baixo da ponte. Aqui é o sentido São Paulo por cima da ponte. Pegar um pouquinho de BR-116. Acho que uns 11 quilômetros de BR-116. Se eu seguir reto ou sair em... É Peruíbe. Mas eu vou fazer outro trajeto. Mas eu vou fazer outro trajeto. Mas eu vou fazer outro trajeto. Não deixo como é que... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rodovia Regis Bittencourt Nesse trecho os radares são a 100 km por hora Para veículos leves 80 para caminhões Então um trecho Sem medo também de BR-116 Assim como eu vim De Arraial do Cabo Por essa via Lá de Arraial de Magé Até São Paulo Miracatu 18 km Eu vou entrar antes Então Aqui é uma rodovia que tem alguns trechos Que dá para andar de boa Faça uns locão assim Mas você já vê no espelho longe Você já fica atento Então uma baixa cilindrada Você vai de boa Eu estou aqui Quase oitentinha É isso aí Trechinho NBR-116 Olha a placa Não Vamos dar um flash Nessa placa Vamos Pausar Agora Milha comprida Iguape Vamos embora Mais uma Mais Duas cidades Na verdade Aqui para a história Do meu scooter Então vem Olha isso Olha isso Iguape 55 km Ilha comprida 57 km Vamos embora Aqui é um trechinho De rodovia Sentido Iguape Sentido Ilha comprida Um trecho bonito De serra aqui também Mata fechada Se der para visitar Cachoeira ali Eu dou uma paradinha Para filmar Não sei se a mata Está muito fechada Daí não dá para ver Uma cachoeira grande A nossa direita Aqui Engraçado que de carro Você não consegue curtir Ali, olha lá Está de cima Descendo água Top 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 demais Eu sei que tem outra Vamos seguindo De carro já é Bom, depende Nem temporada Hoje está sossegada A estrada Até dava para dar Uma seguradinha De carro Mas eu acho que Moto e scooter Você aproveita Muito mais a natureza E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri